Música Olha, em Março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção, um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já há muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter vão chegar quando, em Agosto? Não. Agosto? Já passou, já vai ser difícil. Como disse, esta é a nossa equipa, este é o nosso elenco, e estes são os nossos jogadores. Fico desiludido, fico desiludido porque... Eu disse-vos que o Guardiola, no final da Liga dos Campeões, fizeram-lhe uma pergunta sobre o Phil Foden, que é o único jogador que esta equipa tem da formação na equipa principal, o único, que foi titular, que ganhou a Liga, que foi à final da Liga dos Campeões e que ganhou a Copa. E fizeram-lhe a pergunta o que é que ele ia achar do Phil Foden. Ele disse, não sei. Não sei como é que vai ser para o próximo ano. Não sei se este jogador vai estar disposto a ouvir da mesma maneira que ouviu no ano anterior. Não sei se este jogador vai estar disposto a dar tudo pela equipa e a ficar no banco quanto é que ficar. Não sei. E, portanto, a este recado queria deixar aqui a toda a gente. Depois de ganhar, a cobrança, a exigência, é muito maior para todos. E, como eu disse, basta ler ou ouvir o que eu falei no final da Copa e o que eu falei no final do jogo contra o Corinthians, primeiro jogo que fizemos para o Paulista. E não vou voltar a repetir, porque, ao dia de hoje, é exatamente aquilo que eu penso. Quando ganhámos a Libertadores e ganhámos a Copa, eu, no final, falei. Quando começámos o Paulista, eu voltei a falar. E, para terminar, digo isto. Nem quando cheguei, a equipa era tão fraca como diziam. Nem agora somos os melhores do mundo, como alguns querem dizer. Boa noite. Obrigado, professor. E, para terminar, digo. E, para terminar, digo. Obrigado.